Música Aconteceu no último dia 19 de abril, aqui no Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, a sessão preliminar dos 68º Jogos Escolares do Paraná. A abertura foi realizada pelo chefe do núcleo, professor Carlos Alberto Pouzin, e pela assistente técnica Franciele Maltauro, e a sessão dirigida pela Comissão Técnica da Paraná Esporte, Gilberto Prestes de Lima e Margarete Otobele Gasperin, assessores dos 68º Jogos Escolares do Paraná. Estiveram presentes, representando a Secretaria Municipal de Esportes de União da Vitória, Priscila Poleto, professores técnicos dos colégios e apais dos nove municípios que fazem parte do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória. A sessão preliminar é a parte do congresso que precede a realização dos jogos, onde é realizado o sorteio e composição dos grupos das modalidades coletivas, acertado detalhes e procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados durante a competição. A sessão preliminar serve para adequar os jogos e as suas finalidades, conforme a comunidade regional e também para dirimir dúvidas. Débora Seder, para o Canal 4.